A defesa de alguém acusado por violência doméstica precisa necessariamente ser feita por um advogado especialista e esse advogado ele precisa dominar muito bem todo o procedimento que será utilizado nessa defesa seja em sede policial, quando aplicada uma medida protetiva, já na ação penal, em sede de recurso, quando ocorrer a prisão todos esses aspectos precisam fazer parte do conhecimento do advogado que atua nessa área eu vou falar algumas coisas muito importantes nesse vídeo que valem tanto para aquele que está passando por essa situação como para o advogado que efetivamente exerce a advocacia criminal e se depara com um cliente acusado de violência doméstica eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, mentora de advogados no Instituto Direito Penal Brasileiro onde eu coordeno diversos cursos, inclusive o curso de prática na advocacia criminal eu estou deixando todos os links importantes para você aqui abaixo desse vídeo bem, vamos lá, quando nós falamos procedimento de defesa do acusado por violência doméstica eu preciso esclarecer algo muito importante a lei Maria da Penha não traz um procedimento específico nós não temos um procedimento especial quando ocorre violência doméstica o que nós temos é uma lei, que é a lei 11.340, a lei Maria da Penha que prevê alguns malefícios para aquele que pratica a violência doméstica contra a mulher bom, primeira coisa que o advogado atuante nessa área precisa entender é se naquele caso concreto efetivamente quando o cliente recebeu uma medida protetiva ou mesmo foi preso ou está respondendo a um processo no juizado de violência doméstica contra a mulher o advogado precisa verificar se de fato a situação se encaixa dentro da previsão contida na lei Maria da Penha ou seja, se ela se encaixa como violência doméstica efetivamente que são três hipóteses previstas no artigo 5º então é necessário verificar se houve uma violência no âmbito familiar no âmbito doméstico ou em uma relação íntima de afeto em que o agente conviva ou tenha convivido com a ofendida independentemente de coabitação e verificar também se o fato praticado se encaixa em uma das espécies de violência da lei Maria da Penha o que é encontrado no artigo 7º da lei 11.340 então foi uma violência física, uma violência sexual, moral, psicológica, patrimonial todas essas espécies elas são previstas dentro do artigo 7º mas o procedimento em si vai depender do crime que foi praticado nós podemos estar diante de um procedimento comum ordinário de um procedimento comum sumário mas não estaremos diante do sumaríssimo por quê? porque o procedimento sumaríssimo ele tem previsão na lei 9.099 de 95 que é a lei dos juizados especiais só que a lei Maria da Penha que é a lei que traz a questão da violência doméstica ela veda a aplicação da lei 9.099 ela proíbe isso taxativamente em seu artigo 41 e o nosso Supremo Tribunal Federal há muitos anos atrás já entendeu por meio do julgamento de uma DC e de uma DI que foi constitucional a previsão trazida no artigo 41 da lei Maria da Penha ou seja, se há uma situação de violência doméstica contra a mulher o advogado que está atuando nesse processo na defesa desse acusado não pode se valer de benefícios como composição civil transação penal suspensão condicional do processo exigência de representação no caso de uma lesão corporal leve por quê? porque nós não podemos aplicar a lei 9.099 de 95 então olha como é importante que o advogado que vá atuar em um caso desse não só seja um criminalista isso é muito importante, viu? porque às vezes o cliente contrata um advogado que é de outra área que logicamente, né gente ninguém tem como saber tudo, né de todos os ramos do direito então logicamente ele não vai ter o mesmo conhecimento que um advogado criminalista, especialista vai ter e é muito importante também que esse advogado criminalista tenha experiência já tenha atuado, conheça bem todas essas nuances da lei Maria da Penha e logicamente dos procedimentos previstos no código de processo penal que tenha domínio também em relação a pedidos de liberdade porque se alguém que praticou violência doméstica for preso em flagrante, por exemplo esse advogado ele vai acompanhar o flagrante ele vai verificar se houve alguma ilegalidade nesse flagrante que possa fazer com que ele peça o relaxamento de prisão ele vai acompanhar o cliente na audiência de custódia e na audiência de custódia existem alguns pedidos e alguns cuidados muito importantes o advogado que atua nessa área ele sabe que documentos ele deve levar por exemplo, pra audiência de custódia o que ele deve falar na audiência de custódia qual o pedido mais adequado? é uma liberdade provisória ali? é um relaxamento de prisão? cabe ou não um pedido subsidiário de uma cautelar não prisional? pra que aquela pessoa de repente ao invés de ficar presa acautele um passaporte ou fique com uma monitoração eletrônica todos esses critérios fazem parte de uma boa defesa quando nós estamos falando de violência doméstica contra a mulher por fim, é muito importante que o advogado saiba o que fazer diante de uma medida protetiva como orientar o cliente? o cliente ele tem que ficar seguro em relação ao que ele pode e o que ele não pode fazer quando é aplicada uma medida protetiva até porque o descumprimento de uma medida protetiva gera a prisão preventiva daquela pessoa que descumpriu a medida é importante também que o advogado saiba como fazer o pedido de revogação de uma medida protetiva saiba qual recurso usar quando uma medida protetiva ela é aplicada e há um pedido de revogação e esse pedido é indeferido qual é o recurso cabível? nós temos uma controvérsia aí nós estaríamos diante de uma situação em que caberia um agravo de instrumento caberia um recurso em sentido estrito e como agir diante dessa controvérsia? impetrar um habeas corpus? quais situações em que é cabível na defesa de um acusado por violência doméstica impetrar um habeas corpus? bom, então se você se encontra diante dessa situação é importante que você procure um advogado criminalista que seja especialista nessa área que tenha conhecimentos dessa área e se você é um advogado que quer atuar nessa área é muito importante que você tenha conhecimentos adequados eu estou deixando alguns links aqui abaixo dentre esses links do escritório em que eu sou sócia também estou deixando o link do curso IDPB que é o Instituto de Direito Penal Brasileiro onde nós temos diversos cursos cursos de prática na advocacia criminal que prepara o advogado do zero desde o atendimento ao cliente até os recursos temos o curso também de violência doméstica de lei Maria da Penha uma mentoria que foi realizada com alguns advogados que falem que tem modelos de peças também eu tenho certeza que vai te ajudar espero que esse vídeo tenha te esclarecido alguns detalhes importantes do que você deve prestar atenção e quais cuidados ter em relação à defesa em um caso de violência doméstica não deixe de se inscrever aqui no canal aqui tem milhares de vídeos todos os dias tem vídeos novos e todas as terças-feiras às 19h tem aulas ao vivo eu espero você na próxima foi um prazer recebê-lo por aqui e não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal